Se alguém me falar em saudade Vai mexer com meu coração Pois quem ama começou a amar Não aguento uma grande emoção Já faz tempo que estou sozinho Só curtindo a minha paixão E agora ela voltou Já não vivo na soledão E agora ela voltou Já não vivo na soledão Ao entrar em meu quarto Comecei logo a pensar Olhando as quatro paredes No abajur a clarear Resolvi escrever E pedir pra ela voltar Mas quanto menos esperava Em minha porta ouvi alguém chamar E ao frio na minha frente Comecei logo a chorar Meu bem, eu estou de volta Eu quero contigo morar Meu bem, eu estou de volta Eu quero contigo morar Eu quero contigo morar Eu quero contigo morar É verdade Eu quero contigo morar A CIDADE NO BRASIL